Música Dois assassinatos foram registrados nesta terça-feira aqui na capital. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Uma das mortes ocorreu no ramal do Brasileirinho, na zona leste aqui da capital, e vitimou o confeiteiro Wilson Santos Viana, que tinha 25 anos. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima também trabalhava como mototaxista. E ontem à noite havia pego uma mulher na área da zona leste de Manaus e horas depois já foi encontrado morto lá no ramal do Brasileirinho. Um outro assassinato ocorreu na região da Glória, na zona sul de Manaus, e vitimou um homem de 39 anos, Anildo Ferreira de Azevedo. Ele foi executado com quatro tiros na cabeça, enquanto participava de um bloco de carnaval lá na área da Glória. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o assassinato e a suspeita preliminar é que o crime tenha ocorrido motivado pelo tráfico de drogas naquela área. Porque, segundo a polícia, o Anildo era envolvido com a venda de drogas aqui na capital. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. Mais um corpo foi encontrado esquartejado no Cidade de Deus, na zona leste de Manaus, próximo a uma escola. É o segundo caso em menos de uma semana. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. É isso mesmo, o corpo foi achado por volta das sete e meia da manhã por moradores aqui da área. A vítima ainda não foi identificada, mas era do sexo masculino. O homem teve o braço direito cortado, a cabeça decapitada e ele estava armazenado em um saco de fibra. Aí eu chamei o rapaz, fomos lá ver, aí em seguida liguei para a polícia. Você estava chegando para trabalhar quando encontrou o saco? Positivo, chegando no trabalho. Aí nós encontramos, aí foi o que aconteceu, aí começou a chegar a multidão, aí a polícia chegou, foi isso. Você reconheceu a pessoa daqui da área? Não, não. Ele estava sem cabeça, tinha marca de bala na cabeça, furada de faca também, estava bem machucado. Dentro de um saco de fibra? Dentro de um saco de fibra, a metade do corpo coberto em outro saco, por cima dos braços. Segundo a Delegacia de Homicídios e Sequestros, o corpo deve ter sido deixado entre a noite e madrugada. As câmeras de segurança aqui da área devem também ajudar na investigação deste caso. Eu volto com você aí no estúdio. Os bancos e o comércio voltaram a funcionar hoje, depois do feriado prolongado de carnaval. Nas agências, o movimento foi bem tranquilo, já o famoso bate-palma ficou lotado. Na frente das agências, nem fila tinha. Hoje está tranquilo. Surpreendeu? Surpreendeu? Com certeza. Já lá dentro, foi preciso esperar. Está bem congestionado, mas eu penso que as pessoas não estão indo ao trabalho e resolveram fazer as suas questões mais individuais. Os bancos reabriram hoje depois do feriado prolongado e só funcionaram três horas, do meio-dia às três da tarde. Contas de água, energia e telefone, que venceram na segunda e na terça, puderam ser pagas sem juros hoje. Na maioria das agências, o movimento foi fraco. Está mais afogado hoje por causa do negócio do carnaval, né? Passou aquela correria que estava tendo agora. Nas loterias, tinha fila sim. E gente debaixo de sol. Mas vale o sacrifício para fazer aquela fezinha, né? A Mega Sena está acumulada em 71 milhões de reais. Já pensou, hein? O Gil ficou de fora do bolão, porque voltou ao trabalho e nem teve tempo de jogar. O esforço dele, debaixo de sol, é para atrair a clientela. Tem que ser boca a boca mesmo aqui. Senão a gente não ganha cliente. Clientes não faltaram hoje no centro comercial. Mal as lojas abriram e o comércio popular da Marechal Deodoro já estava lotado. Faltou comprar a roupa da minha filha para ir para a aula amanhã, né? Para começar a aula dela amanhã. Então aproveitei. Devido à correria, só deu para vir hoje, né? Mas a dona Raimunda, vendedora experiente, não se ilude. Nem viu isso se reverter em venda. Muita gente, mas pouco estão comprando. Muita gente mais passa do que para, né? É, é verdade. Quem foi ao centro da capital hoje estava de folga do trabalho. É o caso da Tânia. Eu aproveitei, né? Porque eu sou industriária, né? Hoje é o meu dia de folga e eu aproveitei para vir, né? As lojas da Avenida Eduardo Ribeiro também abriram na tarde desta quarta-feira. No próximo bloco, Igreja Católica abre Campanha da Fraternidade na Igreja da Matriz. E nossos repórteres mostram a luta de uma karateka amazonense em busca de uma vaga na seleção brasileira, depois do intervalo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma